E aí E aí como é que é bros Para comentar neste gol 3 3 likes 3 likes Cortar o vento aqui mesmo Bem 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 caraças Vamo simbora Hashtagralo Bem como é que é Certo É assim, das uma bomba 2A e 1B Fake B E aí E aí 1A 2 Hp 2 A5 1A 2 Hp 1 A5 3 2 A5 3 A5 7 5 UUU UUUUH! CLUTCH! Vocês viram arrebentar os 3 likes aqui nesta merda, pach! Ui, a Peppa matou uma mosca agora! Ixazanha. Estão aí embaixo, estão aí embaixo! Naip, aquele gajo meteu a Ronda. Podes penetrar o Serpa. O gajo estava a chatear, não era o Serpa? Estava a chatear. Exatamente, ele estava a chatear. Estão na kitchen, na janela, saltou na janela. Ui, esqueci de desligar o acacetor. Olha! Ah mãe, vou desligar o acacetor e mamo um E. Nunca vi tanta gente. Estava. Acho que vai da casa, mano. I got a feeling. Tonight's gonna be a good night. Tonight's gonna be a good good night. Olha o Freud! What? Parece que vai ser sinal. Apostas? Quanto queres apostar? Caramba, ninguém. Parece o deserto do Sahara. Aqui não está mesmo ninguém, caralho. Agora o gajo atrás do céu. Hello, motherfuckers. Olha o filho da... Não é, é quando o gajo... Tau! Vou comprar a WSG, carassos. Eu vou... janela. Eu vou janela, agora. Toma aí. Ok. Já caiu o site. Já passa o site. Tchau, espero que vocês tenham gostado do competitivo. Comenta aos 3 likes. Fiquem bem, bro. Tchau, tchau.